Roberto Firmino é hoje o jogador mais adiantado da equipa de Dunga. Roberto Firmino, também Willian. O recorde venceu a seleção mexicana por duas bolas a zero. O último particular que realizou antes desta partida que estamos na Copa América. E essa outra alteração em relação com maior intensidade. Atenção porque é um dado importante também. Chove mais agora no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Willian prepara-se para bater o livre. Ali guarda de honra de Palácios a David Luiz. Ainda longe da baliza de Noel Valadares. Bola sobra para Fabinho. Coutinho. A libertar-se Filipe Coutinho. Filipe Luiz. Cruzamento de Filipe Luiz. E tenta chegar mas... Toca na bola ao de leve. Apenas... Continua a chover em Porto Alegre. Uma grande festa nas bancadas do estádio Beira-Rio, apesar da casa não estar cheia. De 30 a 35 mil. Willian, jogador do Boa Vista. Corte de Miranda. O cruzamento foi de Izaguirre. O Willian, o jogador do TSG Alphenheim. Mas depois a permitir a defesa ao guarda-redes honduranho, Noel Valadares. Perto do primeiro golo da partida, agora foi Firmino, depois de uma... O guarda-redes do Olímpia das Honduras. Ainda com excelentes reflexos, apesar dos seus 38 anos de idade. Izaguirre. Segura bem agora a seleção andoranha por intermédio de Luís Garrido. Perde para Coutinho. Ainda Willian. Willian coloca a bola de um lado, vai buscar Willian e depois atira. Com perigo. A bola, penso que ainda bate no poste da baliza de Valadares, do lado de fora. Mas é um lance muito perigoso do jogador do Chelsea. Repara a forma como ultrapassou o Leveron e depois rematou com a bola ainda a bater no poste da baliza. Para um golo marcado por Firmino. O jogador que há... E a bola despachada pela defesa das Honduras. Fred. Willian. Fernandinho. Coutinho para Willian. Devolução a Coutinho que apanha em fora de jogo Willian. Willian. E como tem crescido no Chelsea. Este jogador. Fred. Filipe Luís. Sem falta de Emilio Izaguirre. Considera o árbitro. Manda jogar. Há ali um toque. Repare aqui. Ele foi entrevistado apenas alguns momentos antes que os jogadores deixaram o seu warm-up. Espera a Idee. Foi até mesmo o andar com a bola. Vamos lá. Vamos lá. Você. Você. Será que a bola. Eu piece really deve estar com o time. Você pode mais. Você street sensível com Mysterio O conhecedor. Uma mistanosa. Você sabe o queили suaitas ração ali? Vai ver com seu어주害ani não ir. Obrigado.